Música 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 Ok?. Comemos também. Você compañera, o papo também presaleça o seu trabalho. Quem sabe a este trabalho que eles fizeram a sua família. Sa soaked skin careHello Demand ela modelou o seu trabalhoенных, organisation Maguirecre, HR modelou o seu trabalho. É porque nós somos homens o seu trabalho. Ele não é responsável, mas ele não é responsável. Mas eu não me negarei que você não confere com o Assyão. Porque tudo é só fazer, porque quando você estiver em dia, eu vou me respeitar. Mas mesmo se sentir que ele não tenha feito isso, você vai lá. Isso aqui, fré. Você vai me dar uma coisa. Nenhuma coisa, nenhuma coisa, nenhuma coisa. Não tem problema. O cara que eu quero fazer com cara? Mas não. Não, é o que você pode esconder pra vir. Não não, 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 não... Não, não, não 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 não. Agora ok? Também você vai com que você esteja com cara. Agora ok. Ok. Você pode fazer uma baratação? Você pode fazer uma baratação ou, por que você fez? Não se preocupe. Como vocês estão aqui? Mas eu não tenho... Ou assim? Como vocês estão começando? Você tem que fazer problemas de se sentir? Mas vocês estão começando a me sentir. Vocês estão sempre dizendo que os evangelistas vêm muito tempo. Vocês estão fazendo isso mesmo. Eles estão fazendo isso mesmo. Vocês não estão sentando questão. Vocês estão fazendo isso mesmo? Como vocês estão fazendo isso? Vocês estão fazendo isso mesmo? Então, vamos lá. Porque eles são todos os inimigos. Porque eles são todos os inimigos. Não há problema. Pessoal, não há problema. Não dá para isso. Não tenho nada disso. Ou ele é horrível. Ele não tem que ter seguros para você. Não tem nada para o mesmo tempo. Isso é uma culpa da madame. Nós não temos nada para falar isso. Eu quero citar muito mais não é... Tudo bem que é que a gente vai falar comigo agora. Não! Eu não vou, eu não vou, eu não... a minha sagesa me for a mim. De toda forma, não há umzählista. De toda forma, não a gente... Não é comido uma pessoa. Isso é estúpida. Amém. Sous-titrage Société Radio-Canada Amém. 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 Mais Moussé l'évangile? Eu subi e postei em frente É assim que eu estava vindo Kote Eu disse que eu quero ir lá Quem é isso? Quem é que você estão indo? Eu entendeu isso Você sabe que vocês estão indo sem evangelizar Quem é que eles eles estão indo? Sim eu quero ir lá E para eu ir lá Você não vai sim Não vai praticar Não vai falar em discussões Não vai ser mais Não vai ser como eu ir lá E aí eu não tenho mais que mal Mas eu vou me fazer isso Eu vou me conviver Se você me bloquear no telefone, eu não vou me fazer isso E aí, eu não vou te dizer papá Porque você tem que estar aqui na igreja Não, não vou te dizer Eu não vou te dizer assim Eu não vou dizer não, não, porque é filha Eu não vou dizer não, mas Eu não vou te dizer assim Não, não vou te dizer Você tem que estar aqui na igreja Não, não vou dizer assim Eu não conheço, eu não conheço Meu nome é que tal a igreja Você vai falar ou não? Não, não. E aí eu não problema Eu não vou dizer o que é a igreja Não, não, não. Ele, continue ele, não vai ocupar mesmo, mas eu vou falar o provável, vou falar com a importância mesmo. Vou fazer isso. Não devem ver o meu filho. Ah, é você mesmo? Ok, ok, exuze-me. Ao contrário, eu tenho muito besoin. Eu tenho muito vontade de me fazer com você. Você conhece você mesmo? Eu tenho um padrinho para você. Eu tenho um padrinho para você já porque eu tenho um padrinho para você. E você também? Tenho para você mesmo. Eactamente, ela não é possível fazer alguma coisa, nem 현 a dizer que ela vai fazer isso. E aqui, o caso é tanto eu, eu faço isso porque eu tenho um serviço. Você não vai começar. Você vai ser um tempo que você está fazendo uma crise de serviço. E se você tiver uma pessoa que está fazendo um carro que está no serviço, você vai ter um problema. Você vai ir no governo de Vegas. Você não vai falar isso, não? De todas formas, você vai ser um bom de mim. Bom de mim, bom de mim, bom de mim. Bom de mim, bom de mim, bom de mim. É o estilo de mim. Mas... Então vamos lá. Bom, vamos lá para irmos lá. Vamos lá para o que a gente vai fazer. Tchã sim, Tchã sim! Tchã sim! Tchã sim! Eu não sei que a minha opinião, eu não sei que vou falar. Mas o meu pai, não sei que vou falar. Ok no meu pai, não sei que vou falar. Car... Então você... Eu sei que você é esse tipo de coisa. Meu filho, desde que ele tinha mais que ele estava ouvindo. Eu aceito, eu não sei o teu filho. Eu não sei o que ele não... Eu não sei quem é que ele não se sente... É isso aí. Você não pode fazer isso? Você não pode fazer isso, mas eu não posso fazer isso. Mas eu não posso fazer isso a partir da minha vida. Mas eu não posso fazer isso. Como eu estou aqui? Não posso fazer isso? Quando eu estou aqui no pastor, no diapos de iglízes, no evangelista, no professe. Você pode fazer isso, não? Eu vou me dizer, com tu? Eu sou o bom número. É só para ser capaz de falar. Porque eu sou sempre pronta para me prestar a paroles de Deus. Com todos, você entende? Eu sou o bom número é. É só para ser capaz de falar. Para ser capaz de sensibilizar o nosso sentido. E para ser capaz de reunir o que o Senhor. Porque eu mesmo sou amigado, eu tenho um pouco de vida, eu tenho um pouco de vida, eu tenho um pouco de vida com muitas vezes. E isso não é um problema, eu tenho um pouco de cacar a vida de um bom dia e eu tenho um bom dia para receber um pouco de vida. Eu tenho um bom dia, mas não tem um bom intenso para fazer um bom dia. Ok, irmão? Não, não se não se você pensa mal Pois que você está dizendo que você está falando muito bom Você está pensando que você está falando Você está falando que isso não se você está falando Bem que não se você está falando que você está falando mal E isso faz uma coisa que você está falando E bem, não tem problema Não tem problema Bom dia, pense bem Pense bem porque o tempo vai ser tão bom. Ok? Bye bye. Porém, você vai ficar com um recente, mas o que você vai ficar com um pouco mais complicado. Você vai ficar com um recente. Wow! E o seu avô, ele ainda está aqui? Você já está me devendo muito ansioso? Já? Oi! Como é? 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 É importante. É importante. Vamos lá. Ok. Ok. Como é? Meu cheiro não pode passar para nós ver. Depois de mostrar. Algum monte de mim. É sim, ok? É bom. 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 Certo eu acredito. E eu fiz o autoridade. Ok? Nós vamos passar para o pastorado, para comprar os jeunos para me fazer conhecer. Para passar para o lado. Porque a igreja fez isso rápido. Para passar para o lado. Sim, sim. Nós vamos passar para o lado. O problema que tem aqui, é que se faz comemorar as pessoas que estão aqui. Ah! O problema é que está aqui. O que é uma senadinha? Sim, sim. Se você, está aqui com um salário já vou como um zero para quem vai do qualificação. Isso vai ser muito difícil. Ah! Não dá uma parte de eles, mas. Você quer que eles passam lá gente. Eu tenho a operação, vou para a gente fazer isso. Eu estou passando lá e vou ver como eu cada uma de vocês aqui. O senhor também! Tá bom, t c c! Pode ir pra fazer uma fila. Você pode ir para a minha casa. O que? Ok, ok E vou escrever a barra e entrar na caixa Ele pode levar a minha bolsa Por que, eu prefiro mesmo? D'accord, ok Ok, ok, ok Ok, ok, ok Ok, ok, ok Ok, ok É lindo Neal. Não, 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 não. Dima sua doença, Mdjou, para se repartir? Se é o meu senhor Djamila, por que eu falo? Dima sua história. Quem fala do meu senhor? Ele se torna o meu senhor. Vamos ao meu senhor Djamila. Meu senhor Djamila e vai ficar alo? Não, não é que eu falo. Se não se torna um dia, tudo isso? Ou não? Seia num dia quando está tão felizes. Como é que é uma espécie? Que do you harem bom? Que serviço e se conhece? É meu amor. Seu problema é que ele não vai se calmer. Ele não vai se calmer? Não. Ele não vai se calmer? Ele não vai se calmer ou não? Ele não vai se calmer! Ele não vai se calmer. Tchau, tchau. 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 Tchau Trê. Devemos um bom. Se você está fazendo isso, você vai fazer 17 anos. Você vai fazer uma espécie de jambes para a bia. Você vai fazer uma espécie de jambes ou você vai fazer isso? Você vai fazer isso aqui. Você vai fazer isso aí. Você vai me lembrar que você vai fazer isso. Você vai me lembrar. Não tem problemas aqui. Não tem nenhum problemas aqui! Essa é a pessoa que sempre foi abrindo até eles. Muito louca. A foto aqui é muito ruim. Você é obrigada a fazer isso? Exatamente. Porque você não tem a consciência de que você se chose. Você opta o o estôo para viver aqui. Para chegar aqui... É tudo normal. Essa é a ninguém que sempre faz problemas aqui. É o povo. Essa é a a pedro-seira a samoção. Nesse processo não é? E sempre tem uma resposta para você ir dropar o celular. Todo o problema não é, ele não pode virar. Peço que ir. Esta é a minha própria coisa. Você não vai ficar em conta de bebê. Que você vai ser maisixo né? Quem vai ser maisixo? Você vai me dar uma coisa. Você vai ficar com você. Quem vai ser maisixo? Quem vai ser maisixo? E o que aconteceu com ela? Não se achurem com a me boca. Você vai lá! Porque ela não tem que scareitar a minha roupa. Mas não se achar. E você vai lá? Se não me quiser, não se achar. Você vai lá? Como se achar? Você não vai lá. Você vai lá. Você vai lá? Como ele está fazendo o nosso trabalho? Como ele está fazendo isso, não quer dizer. Saia, deixa aqui. E aí, aqui vai. Como você pode fazer? Como você pode fazer? Quando você vai no pai, vamos lá. Você pode fazer isso, senhora vai fazer isso. Vamos lá. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. 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 Não. Não, 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 não. não. Não, não. não. Não, não. não, não. não, não. não. não, não. não. não, 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 não, não. 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 como si no soy tu amiga mucho menos quiero ser lo que se sepa bien que no creio que me olvido de lo que hiciste te espero a la salida no somos parecidas no no noắt yon pari Ela disse que não chante. Você vai fazer isso aqui? Você vai fazer isso aqui. Você vai ser chargada. Você vai fazer isso aqui. Você vai fazer isso aqui? Você vai fazer isso aqui. Vamos lá. Vamos lá, Vini? Sim. Vamos lá. Não se preocupe, não se faça um balabel. Ok. Eu vou fazer um palão de barro. Nache, como você entra? O que você está passando? Não, não. Você está aqui com você? Eu conheço a minha casa. Eu quero me desplacar malhonetemente. Eu não, não, não. Eu tenho que aprender muito também. Eu me lembro que... Eu senti porque eu havendo aqui. Eu deixei uma maneira de ficar assim agora. Meu irmão que eu estava dentro, eu me lembro que eu fiz um palão. Eu não vou fazer o seu palão. Eu não tenho a ideia. Eu não tenho a ideia. Eu não tenho a ideia, não? Eu sempre me lembro de mim, eu sempre me lembro de mim, e eu sempre me lembro de mim. E para evitar isso... Eu não me lembro de mim. E eu mesmo, quando eu necessitei a minha casa, eu me mandei a fazer uma coisa para a minha casa. E, francamente, eu me lembro, porque todo mundo que quisesse o trabalho, eles vêm receber o serviço. E o serviço de conta para mim, eu realmente me lembro disso. Mas, nós estamos vivos. Nós estamos vivos sempre para nós. Porque nós temos todo o ambiente que nos controla e que nos revochamos mal. Nós pensamos mal de nós. E é uma razão que fazemos que nós temos que manter a distância para evitar isso. E, souffremos mesmo, nós'damos e precisar que alguém venía a distância, que eu poderia pensar que nós Vitaminis é o que temos que estar aqui, nós podemos obter eles estes melhores para continuarmos. Claro que grandeultura não terminamos, pois, se continuar a cancionar, nos Dream Bombom é um book overdose, estes elas familiares com você mesmo. Como hoje nós me falamos para acontecer isso, não é que eu sinto deverá ter que ir verdadeiramente hoje. Na minha vida, na minha sociedade, na minha vida, falha na minha vida Mas, a minha vida é que eu não tinha muito dinheiro Mas, o que eu não tinha muito medo ou mais mal Na nossa vida, eu não pensei que você vai fazer mal Mas, todos os que eu a gente começa a fazer mal A CIDADE NO BRASIL Vamos passar, vamos passar. Boa noite. Como você está? Muito bem. Por favor, você não vai me levar aqui. Então, eu vou me levar aqui. Ok. Saia? Como você está? Você não vai me levar? Você está aqui. Como você está aqui? Como você está aqui? Você está aqui. Você está aqui. Você está aqui. Você está aqui. Mita você está aqui. Running this Trendingira. Você não tem que lembrar que você está aqui. Nem mandelle que você tem que amanhã? Tision trocar que minha paciência arbeite para fazer asgonziras com dinheiro, para fazer gastos em pagos, mas como você não beber uma posição elevada. Não é para as exampleю normas de sua empresa ou não funcionar? Não. Quando você está aqui, só não separa as vendas, não sempre abandonas seus Treim Hudson. Mens. Você pensa assim que isso. Tudo bem? Não, tudo bem. Pois não, depois eu não quero. Eu não quero falar, mas por aqui o tempo que eu fiz muito rápido. Eu não quero falar tudo, mas procurando tudo. Mas meus filhos foram me guerrer. Eu não quero falar, nós não quero falar. Como eu vou falar? Eu não quero falar o tipo de pedaço? Meu amor, a gente vai falar assim, 3 dias depois. Aquele momento é que quer dizer? Não, eu digo é que o estado é só que levou o tempo. Eu tenho que ser um t-shirt que eu tenho para ser mais saudável. Você não vai? Você não vai dizer isso? Eu tenho uma equipe que não faz mal. Meu pai é muito jovem. Meu pai é muito jovem e o seu jovem é que ele não faz o seu pai. Você vai dizer isso? Eu não tenho certeza de que eu sinto uma reação. Porque cada vez que eu vivo, ele sempre está aqui. Eu não sei se que eu estou aqui. Sendo que você não faça um problema. Desde que senta uma pessoa que유�ulda porque ela é mal. Compre? É claro que o serviço vai para elas. Não diz isso. Não diz isso. Não diz isso. É isso aí que você quer dizer. E ele também quer dizer assim que sua vida não vai para. Não diz isso. Ele disse que isso vai causar uma doença. Ele disse que isso vai durar, ele disse que o carro não leva a tudo. Eu amo muito, porque as pessoas estão mortas e eles estão lá, mas a qualquer coisa que eles estão fazendo, eles vão me falar mais é difícil. Porque as pessoas estão mortas, eu sou eu que eles estão fazendo isso. E eu amo isso e eu não amo. Eu acho que você faz mal, ou ele faz mal? Quem é que isso pode ser a por isso? Quem é que isso pode ser obrigada? Fiquei, eu não posso fazer mal. Para que isso fique obrigado a fazer uma ideia de isso, e isso vai ser... Não é assim, não é, não é, não é. Não é, não é, não é. Não é, não é, não é. Não é, não é. Não é, não é. Não é, não é. Não é. Não é. Eu estava comemorando porque eu estava comemorando a hora de me fazer isso. Eu estava fazendo isso, eu estava sempre fazendo isso e aquilo. Eu estava fazendo isso porque eu estava quando eu e a gente que estava tendo. Eu estava fazendo isso para fazer uma roupa de cabeça, e eu estava fazendo isso. Eu sempre queria viver para não ficar em tentação. E eu queria continuar a trabalhar. Eu não me sentia em conta que eu estava fazendo isso. porque nós somos fãs da Iglesia. Nós somos irmãos, nós sempre pensamos mal. Nós sempre pensamos que você não faz isso. Isso é uma razão que a gente faz isso. Porque nós somos fãs honestos. Isso pode ser que a gente não está na Iglesia. E se torne o problema, nós vamos nos fãs. Mas assim, nós vamos nos explicar. Nós não vamos falar tudo antes. Nós temos que resolver tudo antes. Tanto que você vai fazer o pastéis, você vai fazer tudo isso, você vai fazer tudo isso, você vai fazer tudo isso. Não, mas o bagaio é como um pivé É que cada dia o problema é que eu não gosto Ou não como o outro dia Des vezes você sente o teu relé Quem sabe o que é? Quem sabe o que é? Quem sabe o que é? O caminho parece no ar Quem sabe o que é? Quem sabe o que é? Amém.